Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo Visão interna do Honda Integra Type R Com seu motor 1.826 óvulas da família B da Honda Que gera 19,5 kgfm a 7.500rpm e 200cv a 8.000rpm Motor e tração dianteiros A pista autônoma de Lago Maggiore Itália, um carro do tempo que o Casanova fazia o Gran Turismo 1 Na terra da George Meloni Bom, vamos ver em ação O câmbio é manual de 5 marchas Ó o ronco do VTEC tirador Desculpa se o microfone está baixo Mas o microfone hoje, briguei e apanhei para o microfone Tração dianteira né Peneu não é mal suave Bom, ele não terá volta rápida porque o Honda Integra Pre-Face Rips já fez para ele Virou tempo de 2.2, 2.75 Centésima, centésima nona colocação É uma ótima, é um tempo de bom tração dianteira Dos anos 90 Ó o giro Segundo Bom, 0 a 6, 7.1 segundos Em 4, 6,5 e máximo 236 km Velocidade máxima de 236 km Bom, pneu Aqui o freio de trem que dá uma segurada em VTEC em translação Pneu normal médio, suspensão independente Por base do triangular nos dois eixos com modos de equidais É a mesma base do primeiro Honda Civic Nacional Olha o carro, gira alto Quarta Terceira Quinta Terceira Segunda O carro me faz lembrar né O do Civic é silenacional Olha a patinada Lembrando que o Type R O Civic Type R no Ele joga a patinada a favor dele Quarta Terceira Bom O painel é a escola japonesa da época né Simples Mas bem acabado Bem da época da escola japonesa O painel lógico Porque a plataforma lembra justamente do Civic Do próprio Civic Primeira geração nacional É o painel bem completo para os anos 90 Fernandinho gravando a volta Mas a volta rápida está ali O link está A vida de volta rápida do Preface Lift E galera É o último Honda por enquanto Se vier para a atualização O futuramento do carro do Correio está aí Aí vem Tá bom Olha o giro Nove giro O outro giro vai a dez mil É Ronco que nós não veremos mais Em carros novos Os giradores Tá bom Bom galera Agora Vou mostrar o painel E aí A Despedida Bom galera O microfone ficou ruim Tentei Não adiantou Tá Não adiantou Bom Temos aqui o painel Bem completo Temos o contagiro Temos o evocímetro Temos combustível E temperatura Um painel bem completo Então Considerando a explicidade do Zonda Simples Acabado E correto E bem Completa Bom galera Sem volta rápida O próximo carro Vai ter volta rápida Tá bom galera Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau